Então gente, eu tenho muita novidade pra vocês, tipo muita E aí eu decidi fazer esse vídeo pra atualizar vocês de algumas coisas que estão acontecendo Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo, tá tudo ótimo E hoje eu tô atacada, eu vou gravar 10 vídeos hoje Então não estranha se vocês me virem com a mesma roupa Então gente, eu tenho muita novidade pra vocês, tipo muita E aí eu decidi fazer esse vídeo pra atualizar vocês de algumas coisas que estão acontecendo Eu ainda não vou atualizar sobre tudo, porque não está tudo, tudo 100% certo E vocês sabem que eu só conto as coisas aqui quando já estão 100% certas, assim É aquela ditada, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga Mano, tá acontecendo muita coisa E a primeira coisa pra vocês é, eu estou mudando de rotina de novo A gente tá chegando perto dos 15 mil, né? 15 mil inscritos E aí eu me empolguei, porque é o seguinte, eu acredito muito, muito Que a gente vai conseguir bater todas as metas desse ano Que a gente vai conseguir crescer muito esse canal E que vai ser só sucesso, assim, só sucesso Então eu fiquei tão empolgada, tão empolgada Que eu pedi demissão do meu estágio Pedi demissão e eu vou me dedicar 100% a esse canal Só que o que foi que aconteceu? Eu pedi demissão do estágio Não aceitaram a minha demissão Disseram que não queriam passar isso Aí eu fiz um acordo Até sexta eu cuidava de 10 empresas O que tava sendo muito puxado Tava ocupando todo o meu tempo livre E eu só tava tendo tempo, basicamente, de trabalhar Gravar uns vídeos no final de semana Editar durante o final de semana mesmo Eu pedi pra minha irmã editar o que ela sempre faz E assim, tava sendo bem difícil Estudar pra faculdade mesmo Já tava começando a puxar Aí eu pedi demissão O pessoal não deixou Foi muito engraçado Foi tipo assim Um dia eu pedi demissão Eu falei, ó gente, vou ter que sair e tal Não tá dando E eu vou ter umas aulas de inglês Aí o pessoal, ó, tá bom, tudo bem Deixa tudo preparado Quando você sair, a gente arranja outra pessoa Pra ficar no seu lugar Então já deixa tudo organizado Atualiza o dossiê e tal Eu trabalhei aqui só, né Atualizei tudo que foi dossiê Deixei tudo organizado Aí eu acho que um, dois dias depois Aí minha gerente falou assim Olha, é o seguinte É, a Lessa não quer que você saia não, viu Então arranja aí outro jeito Aí eu conversei com minha gerente A gente deu uma conversada assim E a gente decidiu que eu poderia ficar na empresa Continuar na empresa Eu poderia continuar trabalhando lá Mas com uma carga bem mais reduzida Tipo, em vez de trabalhar com 10 empresas Eu vou trabalhar só com 4 Que vai me dar, assim, um alívio muito grande A primeira novidade que eu tenho pra vocês é essa Eu realmente tô saindo assim do estágio Pelo menos a grande parte do tempo, né Agora eu vou trabalhar só com 4 empresas Pra poder me dedicar a isso, sabe Eu quero muito dedicar tempo à minha marca A minha marca pessoal A Personal Branding Porque eu sei que a gente tem potencial de crescer Eu sei que essa família aqui já tá crescendo assim Absurdamente rápido Então, bora lá Me ajudem também, tá Porque agora Agora vocês vão ter que me ajudar de todo jeito A segunda novidade que eu tenho pra vocês É o seguinte Eu tô no processo seletivo de uma universidade lá no Canadá E eu, tipo assim Todos os planos Até uma semana atrás Ou duas Eram que eu fosse pra Montreal Exatamente onde eu morei ano passado Com minha irmã Então meus planos eram eu ir pra Montreal Só que aí eu achei essa faculdade, né Entrei em contato com as meninas Que tão me ajudando Minhas apresentantes lá no Canadá E aí eu falei com elas Meu Deus, eu quero ir pra essa universidade E aí, eu quero ir pra essa faculdade Aí elas organizaram tudo E eu consegui uma bolsa muito boa, cara Muito boa Tipo, não foi 100% Mas a bolsa ajudou muito Muito boa, de verdade Pra estudar marketing Só que assim Ainda não é 100% de certeza Sabe? Tipo, não é 100% É tipo, sei lá 75% De certeza que eu vou pra Toronto Mas vamos lá Com o tempo eu vou atualizando vocês sobre isso também E aí, por causa dessa minha grande mudança de vida De rotina De rotina e de expectativas e de planos Eu preciso realinhar minha rotina, né Porque agora eu vou precisar me dedicar a outras coisas Antes eu tava estudando muito espanhol Eu tava me dedicando a algumas coisas Que agora não vão ser mais o meu foco Justamente pra poder me adaptar A um dos meus novos planos Então, o que foi que eu decidi? Agora eu vou focar na minha faculdade aqui Pra ver se eu consigo passar com algumas notas boas Tipo, muito boas assim Eu fiquei só com 10 Eu quero continuar só com 10 Aí agora que eu tenho mais tempo aqui Eu quero focar assim Pra conseguir fazer as matérias que eu tô fazendo agora E passar com 10 Como o foco de Toronto é inglês e não francês E como vocês já sabem Eu falo, eu acho, né Que eu falo melhor francês do que inglês O meu foco no passado foi aprender francês Então agora eu vou ter que me virar pra aprender inglês Eu sei falar inglês Eu fiz já o teste de proficiência pro idioma da faculdade Eu vou até botar o print aqui pra vocês verem do meu resultado Eu fiquei tão feliz Eu pulei Eu saí pulando a casa inteira com esse resultado A minha representante simplesmente falou Olha, você passou Você ficou no nível mais alto de inglês Seu inglês deve ser bom, né Porque outras pessoas não passam E tem que fazer 6 meses de inglês antes de ir pra essa faculdade E eu fiquei super feliz com esse resultado Gente, vocês não tem noção de como eu fiquei feliz Querendo ou não Eu sei que o inglês acadêmico é outro nível E aí eu vou precisar estudar bastante pra isso Basicamente agora eu tenho que focar Eu vou continuar no estágio Então isso vai ser um foco pra mim também Vou focar no inglês pra poder ir pra universidade E não me dar muito mal lá Eu quero focar na faculdade que eu tô fazendo aqui Pra ver se eu consigo fazer ali, né Ganhar vários pontinhos, várias notas 10 Porque é uma coisa que eu gosto É uma coisa que eu sei que eu posso E eu não vou deixar isso passar não Vai ser daí sim E eu vou focar muito nesse canal Tipo, eu tô criando vários planos Eu tô criando vários projetos pra cá Pra fazer vídeos com vocês E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito deles Gente, eu tô super nervosa Super ansiosa pra mostrar tudo Eu já queria fazer tudo logo E postar tudo Porque eu sei que vai ser muito show Basicamente é isso Eu sei que eu tô falando um pouquinho rápido demais Olha, da faculdade eu acabei de receber esses livros aqui Foram só 5 O que vai me ajudar porque são poucos E aí eu vou organizar Porque eu quero ler eles todos em um mês Assim, no máximo Um ou dois Assim, dois é o meu prazo estourando E aí eu tenho que organizar Como é que eu vou fazer pra ler todos eles Eu comecei a organizar mais ou menos assim Por exemplo, esse aqui É gestão de marcas Lindo, né? Esse livro eu achei lindíssimo Ele tem 6 capítulos Então eu quero ler tipo 2 capítulos por dia Pra poder terminar ele em 3 Enfim, vamos ver se eu vou conseguir E se eu conseguir Eu vou fazer a mesma coisa com os outros Porque eles tem mais ou menos a mesma quantidade de páginas Então se eu conseguir com um Eu vou conseguir com os outros com certeza É só se organizar Então bora lá Eu vou separar por tópico Eu vou escrevendo aqui E eu vou montando com vocês E o meu novo planejamento Eu não vou mais fazer via papel Porque eu tô perdendo os papéis Eu vou fazer todos via Google Calendar Então eu também mostro pra vocês Como é que funciona Como é que se faz isso Como é que o Google Calendar funciona em si Eu sei que tem muita gente que gosta E que tem curiosidade, né? Saber como é que funciona Então eu vou organizar isso pra vocês também Gente, já estão vendo que o vídeo de hoje Vai ser um pouco grande, né? Pode sentar aí Pode relaxar E não, gente Eu não preparei esse vídeo antes Eu não pensei como é que vai ficar a minha rotina Eu pensei em nada Eu vou fazer tudo aqui com vocês Porque eu sei que vocês agora estão, assim Vocês vão estar muito, muito mais presentes Na minha rotina do que já estavam Então eu quero fazer tudo com vocês agora Então basicamente Eu anotei alguns tópicos aqui De como é que vai ser dividido o meu tempo Assim, mais ou menos Eu vou mostrar pra vocês no Google Calendar Que nem eu já falei Eu vou ter que dividir o meu tempo Entre faculdade do Brasil Faculdade do Canadá Estágio E canal Bora pro Google Calendar Gente, é assim Primeiro você entrou no seu Gmail E tem essas bolinhas aqui Tá vendo? Aí você vai apertar E você vai procurar Agenda Gente, é assim Primeiro você entrou no seu Gmail E tem essas bolinhas aqui Tá vendo? Aí você vai apertar E você vai procurar Agenda Aí ele vai abrir uma nova aba Então, gente Funciona mais ou menos assim Vamos ver Tem o calendário aqui E aqui tem o meu antigo horário de trabalho, né? Que era de 8 da manhã Até meio-dia De 2 horas Até 6 E aí vai ser o seguinte Olha Se a gente vier aqui no canto A gente consegue ver o calendário dos meses passados Por exemplo Eu usei ele em abril Eu parei de usar em abril Porque eu comecei a usar via papel Mas agora eu vou voltar a usar ele E em abril Você consegue ver Que tem todas as minhas rotinas Eu tô mostrando pra vocês Porque já não é mais a mesma, entendeu? Porque se eu tivesse com essa rotina agora Eu não estaria mostrando pra vocês Porque, sei lá Eu acho que é invasão de privacidade Alguma coisa assim Aqui, por exemplo Eram os dias que eu postava os vídeos de Espanhol em 30 dias Esse aqui, por exemplo Foi o dia que eu postei o vídeo 30 fatos sobre mim E aí vai A gente tem essas bolinhas aqui, sabe? Aqui no canto Você vai ver que Porque é a cor das bolinhas, entendeu? Por exemplo As bolinhas amarelinhas São todas do Espanhol em 30 dias Eu fiz uma classificação só pra ele Os vermelhinhos eram os dias que eu postava os vídeos, entendeu? O azulzinho eram os horários do estágio E assim vai Aqui você pode criar o que você quiser com eles É só adicionar aqui Aperta nesse maizinho E adiciona o que você quiser Ah, enfim Aqui tem cada horáriozinho bonitinho Eu gosto muito dessa tela aqui Que é por mês Mas se você quiser botar por dia Você pode É só apertar aqui E apertar dia Aqui em cima E aí você consegue ver o dia Tá vendo? Por exemplo, esse dia aqui Dia 7 de abril Eu tive o horário de trabalho Aqui era o horário que saiu o vídeo Já tava agendado Era só pra me lembrar mesmo Que ia sair nesse horário E aqui era o horário que eu estudava pro Espanhol E é basicamente isso É bem simples É muito prático Eu gosto bastante dele também Porque eu consigo ver o mês inteiro Ver o que é que eu tenho O que é que eu tenho, tarefa Onde eu tenho, onde eu não tenho Se eu quiser ver pela semana Eu também posso Como vocês estão vendo aqui E assim vai Hoje é dia 12 de julho Tá bem aqui Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar esse horário aqui Porque não vai tá mais assim Então eu vou tirar Esse aqui Este e eventos seguintes Ok Pronto A partir daqui Eu já não trabalho mais à tarde Eu só vou trabalhar amanhã Agora que horas que eu vou trabalhar de manhã? Eu pretendo continuar com esse horário de manhãzinha Pra auto criativo Porque é o horário que eu posso organizar tudo E eu já falo com os designers Então é muito prático A partir de amanhã O meu horário vai ser de 8 às 11 Pronto Esse vai ser mais ou menos o horário Que eu vou trabalhar pra auto criativo Claro que às vezes eu vou trabalhar uma horinha a mais Uma horinha a menos Isso depende muito da demanda Mas eu vou tentar me organizar ao máximo Pra conseguir cumprir todos esses horários Porque você já sabe como é que é Se você descumprir uma vez É muito mais fácil você descumprir os outros dias, né? Então eu vou tentar me regrar com isso aqui Porque eu tenho um problema Eu gosto muito de trabalhar mais Só que agora tem muita coisa pra fazer Eu tenho outros focos Então eu vou ter que me organizar bastante quanto a isso Aqui não tem mais o Espanhol em 30 dias Já acabou aquela sessão Então Remover a agenda Youtube Estágio Eu também vou colocar Criar nova agenda E o nome vai ser faculdade Aí aqui depois eu coloco uma descriçãozinha Porque senão esse vídeo vai ficar gigante E aí Fuso horário Ok Criar a agenda Pronto Já criei Tá bem aqui Tá vendo? Faculdade Então tipo Agora Digamos aqui Dia 13 Eu vou adicionar um novo horário E um novo título Aqui vai ser por exemplo Eu estudar Para faculdade Aí depois eu vou colocar Tipo Bem direitinho As provas que vão ter Porque eu já falei pra vocês Quanto mais específico Melhor Só que eu estou mais ensinando Para vocês como é que usa Tá bom? Aí eu vou aqui Coloco o horário Adicionar horário Eu vou adicionar um local também Se quiser No meu caso eu não preciso E no estágio Eu vou botar faculdade Que vai ser justamente A atividade Aí eu coloco salvar E já está aqui Eu posso configurar isso Para ser por exemplo Toda semana Posso configurar isso Para ser toda Toda segunda-feira Isso aí eu que escolho Só que aí eu vou botar Bem direitinho depois Porque aí eu vou organizar Todos os meus horários E tal Senão esse vídeo Vai ficar gigante E como é que eu consigo ver Tipo Só os horários da faculdade Aí eu venho aqui E desmarco O estágio E desmarco O YouTube Então aqui só tem Os horários da faculdade Então É muito legal esse calendário Por causa disso É totalmente Ajustável De acordo com o que você Precisa ver De acordo com os seus horários E você tem uma visão do mês Você tem uma visão do dia Você tem uma visão da semana E eu acho que isso É incrível De verdade Porque assim Aplicativo Aplicativo é muito complicado Você só pode acessar Se tiver no seu celular Mas se você não tiver Com o seu celular Você pode acessar isso Em qualquer lugar Por isso que eu gosto dele Então gente Basicamente isso Eu tentei mostrar mais ou menos Como é que o Google Calendar Funciona Eu achava que eu ia conseguir Eu ia conseguir tranquilamente Organizar toda a minha rotina Com vocês Mas esse vídeo Vai ficar gigante Gigante E eu sei que vocês Vão ficar logo Bored da minha cara Vocês já vão ficar tipo Hum Vou mudar aqui de vídeo Então eu vou fazer o seguinte Eu já vou finalizar Esse vídeo aqui Eu já mostrei pra vocês Mais ou menos Como é que o Google Calendar Funciona Ele tem muitas utilidades E eu acho ele muito prático Eu já atualizei vocês Das coisas que estão acontecendo Assim na minha vida O que foi grande parte Do vídeo inclusive Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De verdade Porque eu tô muito animada hoje Eu vou gravar mais 5 vídeos Agora eu preciso De uma conversa séria com vocês Eu saí do estágio Porque eu tô focando Nesse canal Então me ajuda A crescer esse canal Divulga esse vídeo Tipo de verdade E curta E comenta o vídeo Pelo amor de Deus Eu gosto muito De ver o comentário de vocês Tá bom Então aquela historinha Curta, comenta E compartilha esse vídeo Que me ajuda a crescer E eu tô muito focada Em fazer esse canal crescer Então me ajuda também Aproveita e entra no nosso grupo Do Telegram Eu vou deixar o link aqui embaixo Gente, o grupo do Telegram Tá bombando Todo dia eu canto Parabéns pra alguém em francês A gente vê que o pessoal Que tá participando Do grupo do Telegram Realmente tá afim De mudar de vida De aprender alguma coisa nova De se destacar em meio A todo mundo E atingir o sucesso Então se você também tá Entra lá Porque eu tenho certeza Que a gente vai se identificar bastante Vai ser maravilhoso E quando for do seu aniversário Eu também vou cantar Parabéns em francês pra você É isso gente Um cheiro E até o próximo vídeo E fiquem de olho Porque vem projeto grande por aí E fiquem de olho 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 E fiquem de olho